Salve, salve rapaziada, mano, e aí, beleza? Tranquilo? Bom, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, rapaziada, mais um vídeo pra vocês aí Aquele videozinho tutorial rapidinho, eu vou tentar ser bem breve, tá? Vou tentar ser bem objetivo, tá? No que eu vou falar Bom, esse é o momento que eu preciso da ajuda de vocês, rapaziada Todos vocês que são os meus inscritos, todos vocês aí que curtem minhas lives, os meus vídeos, beleza? Eu preciso muito da ajuda de vocês, galera, como segunda? Bom, galera, nós estamos aí com um canal lá na Twitch agora, como vocês podem ver o chat aí Tá mandando salve a todo mundo, valeu aí, rapaziada, do chat da Twitch, tamo junto Galera, nós estamos fazendo live lá todos os dias, mano, todos os dias tem livezinha lá A partir das 6 horas da tarde, beleza? E também de manhã eu faço um pouquinho, tá? Rapaziada, não se preocupem que os vídeos vão continuar no YouTube E também as lives vão ser lá na Twitch Fechou? Então os vídeos vão ter de boa, beleza? Eu vou pedir pra vocês, por favor, mano, pra vocês estarem indo pra lá, rapaziada Quem não tem uma conta, crie uma conta lá rapidinho Vem fazer parte dessa nossa família aí Eu preciso de 75 pessoas me assistindo, galera Se a gente bater essa meta, eu vou ficar muito feliz, cara Agora eu vou tentar explicar pra vocês aí por que eu tô indo pra Twitch, galera Como vocês sabem aí, eu já tô 5 anos aqui no YouTube E o YouTube não dá aquela, tipo assim, aquela atenção pra quem faz live, tá ligado? Então, rapaziada, a Twitch dá essa atenção que eu quero E também lá eu vou tá podendo ganhar dinheiro pra tá reformando o meu PC, tá? Pra mim tá comprando peças novas, placa de vídeo, memória RAM Pra mim tá trazendo conteúdos melhores pra vocês, tá? Tipo GTA V, PUBG, entendeu? Então vai ser muito top Então, por favor, se você gosta do meu trabalho e quer me ajudar Vem seguir a gente aí na Twitch, tá? Eu vou deixar o link aí na descrição Vocês já vão direto pra lá, pra minha página Como eu falei, quem não tem uma conta, cria rapidinho Beleza, galera? Então é isso aí, mano Tamo junto, espero vocês lá Nossas lives vão ser agora na Twitch Vamos tentar pegar uma parceria com eles Fechou? Espero vocês Tamo junto Valeu, falou e fui!